Hoje é o segundo dia das audiências do Mega Assalto, a empresa de valores protege em Arasatuba. Repórter Jéssica Tábuas está em frente ao Fórum da Cidade, ao vivo tem as informações pra gente. Quantas pessoas estão sendo ouvidas e quem são elas? Tábuas, bom dia. Oi Casa Grande, bom dia pra você, bom dia pra todo mundo. Olha, hoje 14 testemunhas de acusação serão ouvidas aqui no Fórum de Arasatuba. Ontem foi o primeiro dia de audiências, hoje inclusive, só pra reforçar essa informação, entre essas 14 testemunhas de acusação, tá um delegado de polícia aqui da cidade. Ontem foi o primeiro dia de audiências, a gente mostrou aqui na tela do SPT. Ontem, 15 vítimas dos assaltantes foram ouvidas, entre elas vítimas de latrocínio, já que na época em que esse caso aconteceu, Casa Grande, os bandidos atiraram em vários veículos e também em várias casas. E ontem também, duas testemunhas foram ouvidas. Diante de todo esse trabalho que a gente está acompanhando durante a semana e trazendo aí pro telespectador as informações, Casa Grande, ainda não há uma data prevista pras audiências da defesa e nem pros interrogatórios dos acusados. Isso será marcado pelo juiz, talvez seja marcado ainda hoje, após o término aí das oitivas, das testemunhas de acusação. Portanto, os acusados não estão sendo ainda ouvidos, mas eles acompanham todas as audiências por videoconferência, acompanhando aí todo o processo desse trabalho que pode resultar na condenação deles. Como a gente sabe, o assalto, o mega assalto, a empresa de valores protege em Arasatuba, aconteceu em outubro de 2017. Na época, aí os bandidos fecharam uma rodovia que dá acesso a uma das entradas aqui da cidade, também cercaram o quartel da polícia militar e usaram explosivos pra tentar abrir o cofre da empresa. Eles acabaram levando aí cerca de 10 milhões de reais. Como eu disse, na época em que o caso aconteceu, eles também atiraram em várias casas, vários veículos. E um policial civil que estava de folga, o André Luiz Ferro da Silva, acabou sendo morto por esses bandidos. E olha, Casa Grande, diante desse crime que chocou, teve uma grande repercussão aqui na região de Arasatuba, principalmente, esses acusados agora podem pegar aí de 41 a 86 anos de prisão. E claro, como sempre, a gente continua acompanhando toda a repercussão do caso e trazendo os detalhes pra você de casa. Exatamente isso, Thalas. O detalhe é o seguinte, pessoal, muitos bandidos ainda estão foragidos. Até hoje, a polícia não conseguiu ter acesso a esse dinheiro. Fala-se, estima-se, cerca de 10 milhões de reais, mas a confirmação oficial até hoje também não foi feita. A confirmação exata. Existe a ligação, a possível ligação com outros crimes semelhantes que foram feitos em outras regiões aqui do nosso país, né, Tabos? Justamente ali na região de Minas Gerais teve um caso muito semelhante, com uma diferença de meses pra esse caso registrado em Arasatuba. Arasatuba parou, a região parou, o Brasil inteiro acompanhou e agora tá acompanhando aí toda essa questão das audiências. São momentos importantes, né? Logicamente, as imagens do circuito de segurança dizem muito, as informações que foram apuradas ao longo do tempo dizem muito, mas agora faz parte de todo esse processo, né, esses depoimentos que são prestados, começaram ontem e seguem ao longo dessa sexta-feira. Obrigado, viu, Tabos, pelas informações ao vivo de Arasatuba aqui na tela do nosso SBT.